Um dia eu estava passeando em Paris Sem saber falar francês Só um pouco de espanhol E um pouquinho de inglês Com muita dificuldade na realidade Eu sempre passava Pois tudo o que eu queria Ninguém entendia o que eu falava Entrei no restaurante e fiquei naquela Querendo pedir galinha a capitela E aquecei Moncier Miquere Um galinha a capitela Moncier Miquere Um galinha a capitela Um dia eu estava passeando em Paris Sem saber falar francês Só um pouco de espanhol E um pouquinho de inglês Um dia eu estava passeando em Paris Sem saber falar francês Só um pouco de espanhol E um pouquinho de inglês Com muita dificuldade na realidade Eu sempre passava Pois tudo o que eu queria Ninguém entendia o que eu falava Entrei no restaurante e fiquei naquela Querendo pedir galinha a capitela E arrisquei Mocier Miquere Um galinha a capitela Mocier Miquere Um galinha a capitela Mocier Miquere Mocier Miquere Será que não deu pra entender? Mocier Miquere Um galinha a capitela Mocier Miquere Mocier Miquere Um galinha a capitela Mocier Miquere Mocier Miquere